Smile and Learn Olá, amigos! Hoje vamos fazer uma excursão para saber o que são as rochas. Com certeza você já viu várias rochas, mas... Você sabe como se formam e quais são as suas características? Vamos descobrir! As rochas são formadas por minerais que foram se agrupando de forma natural ao longo do tempo. De acordo com a sua origem, as rochas podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas são rochas muito duras que se formam no interior da Terra. Algumas rochas magmáticas são granito e basalto, que vêm da lava dos vulcões e que são formadas quando esse magma esfria e se solidifica. As rochas sedimentares são formadas a partir de restos de outras rochas ou de restos de seres vivos. Por exemplo, a argila é formada por restos de outras rochas. Também tem o carvão e o petróleo, formados a partir de restos de seres vivos, tanto animais quanto vegetais, e sedimentos enterrados no fundo do oceano. O calcário é formado por substâncias dissolvidas na água. Por último, vamos falar sobre as rochas metamórficas, que são formadas a partir de outras rochas que se transformam quando a pressão ou a temperatura aumentam. Por exemplo, a ardósia é formada a partir da argila. E o mármore é formado a partir do calcário. As rochas também podem ser classificadas em relação à sua dureza. É por isso que dizemos que existem rochas duras, como o granito, moles, como a argila, ou líquidas, como o petróleo. Desde a pré-história, as pessoas usam as rochas para centenas de coisas. Criar utensílios, construir casas, estradas, ou até mesmo criar belas esculturas como esta. Hoje em dia, o petróleo é usado na indústria, por exemplo, para criar plástico. O carvão é utilizado para obter energia. As rochas também podem ser encontradas nas construções atuais, como a ardósia, o granito e a argila. Veja essas construções. Um telhado de ardósia, uma coluna de granito, e um tijolo feito de barro. A aventura foi um sucesso, amigos! Juntos, aprendemos que as rochas são feitas de minerais, ou de restos de animais e plantas. De acordo com a sua origem, podem ser classificadas em magmáticas, sedimentares e metamórficas. As rochas estão em todos os lugares e têm um papel fundamental. Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender! Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn para aprender brincando e se divertindo! Tchau! 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 Tchau!